E nesse vídeo eu vou te explicar por que o custo dos blocos de concreto celular é tão diferente em cada região do Brasil. Quer saber sobre isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Então, eu não sei em qual região você está, mas eu estou em Pernambuco, mais precisamente em Recife, a capital do meu estado. E o valor do bloco de concreto celular aqui é totalmente diferente em comparação, por exemplo, de alguém que está fabricando no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro estado do sul do país. E aí muita gente me pergunta, mas Tiago, quanto é que custa o bloco de concreto celular? E a resposta que eu sempre dou é, depende da região que você está. Tem locais no Brasil onde o cimento é muito mais barato em comparação com outros locais. Assim como também tem regiões onde a areia é muito mais simples e mais barata de conseguir, em comparação aqui na região onde eu estou. Então o valor do bloco de concreto celular vai ser totalmente definido pelo custo dos insumos que são utilizados na sua produção. Aqui no meu estado, em Pernambuco, a areia tem um preço, o cimento tem um preço e todos os demais agregados têm um valor específico que é diferente comparado a outras regiões do país. E consequentemente, até a mão de obra também varia bastante em cada estado do nosso Brasil. E consequentemente, o valor para a produção do bloco de concreto celular também varia bastante. E aí para tentar te ajudar a entender definitivamente isso, eu coletei com alguns alunos meus, eu preferi um aluno em cada região para eu coletar os dados custo dos insumos, para a gente avaliar e verificar o quanto de variação a gente encontra em diferente região do país. Quer acompanhar o resultado desses estudos comigo? Então agora eu vou te mostrar como foi que eu consegui levantar custos em diferentes regiões do Brasil. Então se você acha que essa informação vai ser valiosa para você, já deixa um legal aqui embaixo, porque assim você me ajuda bastante com a divulgação desse vídeo. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, não perde tempo, se inscreve agora mesmo, porque senão você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar. E olha que vem muita coisa interessante por aí. Então se inscreve, clica agora mesmo no link de se inscrever, para depois você não se arrepender. Se liga aí, hein? Cuidado para não passar batido. Então vamos lá, vamos começar logo que eu estou doido para te mostrar isso aqui. E para definir o custo do nosso bloco, eu usei a planilha mais simples que existe para isso, que é a nossa planilha de cálculo para blocos de concreto celular. Se você ainda não tem acesso a essa planilha, aqui na descrição do vídeo tem um link para o download, então você acessa, pode fazer o download gratuito dessa planilha, e assim você vai ter todas essas informações que são apresentadas aqui, para você também fazer esse mesmo trabalho e definir custos e traços para a produção dos blocos de concreto celular. Beleza? Então se quiser baixar essa planilha, link para download aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, esse daqui é o custo para a produção do meu bloco, considerando os valores dos meus insumos. E aí como é que a gente fez mais ou menos essa análise? Olha só. O nosso bloco, ele tem densidade próxima de 600 kg por m³. Não chega a essa densidade, ele tem um pouco menos, em torno de 550 kg por m³, mas aqui na tabela não tem essa densidade, então a densidade mais próxima, a que se aproxima mais do nosso bloco de concreto celular, é essa de 600 kg por m³. Então a gente vai usar sempre esse traço aqui, para a gente padronizar e a gente definir custos e conseguir comparar padronizando o mesmo traço para todos os fabricantes em todas as regiões do país. Então vamos lá, começando pela minha região, como eu já disse, eu estou em Pernambuco, a capital, em Recife. Então se você ainda não conhece essa tabela, é muito simples. Aqui a gente coloca as dimensões do nosso bloco. Eu estou considerando um bloco grande de 1 m de comprimento, 50 de altura, 15 cm de espessura, e ele tem esse volume aqui em m³. E aqui embaixo eu coloco os vazios que tem dentro dele, que são os furos. Então eu tenho 6 furos com o diâmetro 10 cm e comprimento 50 cm, que é em toda a altura do nosso bloco. Então automaticamente a planilha já calcula esse volume menos o volume de vazios, e aí ele retorna o volume de massa de concreto celular que a gente vai precisar preencher, e já calcula aqui a quantidade de material que a gente vai precisar para produzir esse bloco de concreto celular. Então a quantidade é essa aqui, 18 kg, 8,23 de areia, 8,23 de água, 33,95 de espuma. Com isso aqui, teoricamente, lógico, isso varia bastante de acordo com os agregados, de acordo com a densidade da espuma, tudo isso influencia no resultado final, mas teoricamente a gente conseguiria produzir um bloco com essa quantidade de agregados. Então aqui a gente basicamente coloca os custos, qual o valor que eu tenho em cada agregado desse. Então ó, aqui você já vê que um quilo do cimento, ele custa 63 centavos aqui na minha região. Hoje eu estou conseguindo comprar o quilo do cimento a 63 centavos, eu consigo comprar o quilo da areia a 7 centavos, eu consigo comprar o litro da água a 1 centavo, e eu consigo comprar o litro da espuma, na verdade, fabricar, que a espuma é a gente mesmo que fabrica, um litro da espuma a 1 centavo também. Então quando a gente totaliza tudo isso aqui, o custo do meu bloco, considerando esse traço de 600 kg por m³, gira em torno de R$12,23. Então aqui eu estou te apresentando custos só de agregados. Para produzir o bloco, a gente vai consumir mão de obra, vamos precisar de funcionários, e vamos consumir bastante custos indiretos. Tem as refeições dos funcionários, tem energia elétrica que a gente gasta, tem a água que está aqui, a água que está aqui é a água para a produção dos blocos, mas ainda tem que contabilizar a água para a lavagem dos equipamentos, a água para a alimentação dos banheiros, limpeza, faxina, copo descartável, tudo isso entra na conta de produção de uma fábrica de esporte. Como os custos indiretos são muito difíceis de se calcular e variam demais de acordo com a empresa e com a região, então eu preferi não considerar nesses cálculos para facilitar o nosso entendimento, senão ia acabar distorcendo os resultados e isso ia prejudicar a nossa análise. Então, aqui, basicamente, a gente vai considerar só os custos dos insumos, porque isso é um padrão. Todos os fabricantes estão considerando essa mesma quantidade de agregados e a gente vai colocar o custo de cada um para a gente chegar no resultado e poder comparar no final. Ok? Então, pronto. Resumindo, para fabricar um bloco desse de 1 metro de comprimento, 50 de altura, 15 de espessura, aqui na minha região, a gente gasta em torno de R$12,23 só de material, só de material, sem contar mão de obra e custos indiretos. Agora vamos dar uma olhada no Rio Grande do Sul. A Isadora, que já gravou vídeo com a gente aqui no canal, ela está fabricando blocos de concreto celular lá em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, bem distante da gente e você vai ver que a realidade dos custos dela é totalmente diferente. Então, vê só. O cimento dela, ela consegue a R$0,78 o quilo, a areia, R$0,04 o quilo, a água, a R$0,01 o litro e a espuma, R$0,00. A espuma é menos de R$0,01 por litro de espuma que ela está conseguindo. Então, aqui nesse resultado, como ele só apresenta dois números decimais, ele nem contabiliza. Mas, para o bloco inteiro, que são 33,95 litros de espuma, dá R$0,13. Tem aqui o total, R$0,13 de espuma, R$14,00 de cimento, totalizando R$14,56 de material para fabricar o bloco lá na região da Isadora. Então, aqui você já percebe uma variação. O bloco dela é mais caro de fabricar do que o meu. Basicamente, porque o cimento dela é mais caro. Aqui você vê que ela gasta R$14,04 por bloco de cimento, enquanto eu gasto R$11,34. Então, como o cimento dela é mais caro, os demais agregados, alguns são mais caros, outros mais baratos, só que o cimento impacta muito mais no custo final do bloco, então, necessariamente, o bloco dela também é mais caro. Beleza? Então, a gente já olhou Nordeste, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Agora, vamos dar uma olhada no Sudeste. Vamos dar uma olhada nos blocos do França, que também já gravou o vídeo comigo aqui no canal. O França, ele está em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e olha os custos que ele tem lá. O França gasta R$0,79 por quilo de cimento, então, dá R$14,18 por cada bloco que ele produz. Ele gasta R$0,17 de areia, mais R$0,01 de água, R$0,01 de espuma, e gasta R$0,06 de EPS. Isso é o litro, né? Cada unidade. Totalizando, R$0,17,18. Então, o custo do França já é bem mais alto do que o meu, que eu tenho aqui, e do que o que a Isadora tem lá no Sul, em Capão da Candor. Olha só, R$0,17,18 para fazer um bloco deste, de 1,50 m, 15 de espessura. Aqui, você já está percebendo que essa quantidade de materiais está constante em todas as tabelas, porém, os custos variam bastante, né? Você tinha, na minha região aqui, a gente está gastando em torno de R$12,00. Lá no Sul, a Isadora está gastando aproximadamente R$14,00. E a gente chegou em Minas Gerais, o França está gastando mais de R$17,00. Então, esses valores estão oscilando bastante. Ok? E para a gente fechar a nossa análise, vamos para o Centro-Oeste agora, lá para o Pacheco. Então, o Pacheco está em Brasília, a capital do nosso país. Ele também já gravou um vídeo aqui comigo e está lá produzindo e vendendo os blocos de concreto celular. E olha os custos que ele tem lá na região dele. Cada quilo de cimento, ele está comprando a R$0,80. A areia, R$0,11. A água, R$0,01. A espuma, R$0,01. E o EPS, R$0,20. Totalizando, R$19,87. Então, até agora, o custo mais alto que a gente encontrou foi do Pacheco lá no Distrito Federal, em Brasília. Beleza? Então, agora eu fiz uma planilha onde a gente vai comparar todos os custos e você vai entender bem nitidamente como é que funciona isso. Vamos lá. Então, vê só, fiz uma planilha bem simples aqui onde eu listei custo de Pernambuco, custo do Distrito Federal, custo de Minas Gerais, custo do Rio Grande do Sul. Eu tenho quatro custos aqui. Com esses quatro custos, a gente abrangeu quatro regiões brasileiras. Eu só não peguei custos da região norte. Eu também tenho alunos produzindo na região norte, só que a gente não conseguiu viabilizar a conversa e aí acabou que não deu tempo pegar os custos dele. Mas, eu tenho certeza que é bem diferente de todas essas regiões também. E isso varia, não varia só de região para região, varia de estado para estado, de cidade para cidade. Eu estou aqui em Recife e eu consigo um valor no cimento. Se você for para a capital vizinha em João Pessoa, o valor do cimento já é outro. Se eu for aqui para 100, 150 quilômetros para o interior do meu estado, o valor desagregado já é outro. Então, isso varia muito em uma região muito pequena. É por isso que quando alguém me pergunta nas redes sociais quanto custa um bloco de concreto celular, eu sempre peço informações da região que ele está. Porque, esse valor varia muito de acordo com a cidade, de acordo com o estado que você se encontra. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Considerando como referência o meu valor, que é o custo mais baixo que a gente encontrou por todo o Brasil até agora, então eu acho que eu estou privilegiado aqui em Pernambuco que eu tenho cimento por um custo baixo, eu tenho areia por um custo baixo, eu estou conseguindo até produzir por um custo bem mais acessível do que em outras regiões do país. Então, veja só, comparando o custo do Pacheco lá no Distrito Federal, o Pacheco gasta para fabricar cada bloco só de material, sem contar mão de obra e custos indiretos, R$19,87. Comparando com o meu custo, que é de R$12,23, isso é uma variação de R$62,47, ou seja, ele é mais do que a metade mais caro do que o que eu gasto para fazer o meu bloco aqui. Se a gente vai para Minas Gerais, lá para a produção do França, em Belo Horizonte, o França gasta R$17,18 para fabricar um bloco, só material, atenção, só material, e o custo dele está R$40,47, mais alto do que o meu. E lá no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, a Isadora gasta R$14,56 por bloco, que representa um aumento em relação ao meu de R$19,05%. Então você vê, Centro-Oeste, R$62,47% mais caro do que aqui, Minas Gerais, Sudeste, R$40,47% mais caro do que aqui, Rio Grande do Sul, é o sul do país, R$19,05% mais caro do que aqui. Por esse resultado aqui, você já tem uma noção que não é tão simples a gente determinar custo de bloco de concreto celular em qualquer lugar. Então qual é a minha orientação para você? Se você quer utilizar bloco de concreto celular aí na sua região, o que você precisa é encontrar o fabricante mais próximo a você, porque assim de cara você já reduz custo com frete, quanto mais próximo os blocos estiverem de você, menos você vai pagar com frete para eles chegarem na sua obra. E a segunda orientação que eu te dou, antes de definir se você vai utilizar o bloco de concreto celular, se ele é mais caro ou se ele é mais barato, é analise num contexto geral o custo total da sua construção. Porque vai ter lugares que o bloco de concreto celular é bem mais caro e vai ter lugares que o bloco de concreto celular é bem mais barato. Mas, se o bloco de concreto celular é mais caro, significa que o cimento é mais caro, que os agregados são mais caros, que o tijolo é mais caro, provavelmente a mão de obra é mais cara. então é tudo mais caro, não é só o bloco de concreto celular que vai ser mais caro. Então, se tudo é mais caro, o custo total da construção também vai ser bem mais alto. Trabalhando com bloco de concreto celular, talvez você tenha uma possibilidade de economizar muito mais em um local onde todos os custos são mais altos do que em um local onde todos os custos são mais baixos, como é aqui na minha região. Talvez a sua economia seja muito maior. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa avaliar um contexto geral. Primeira coisa, ter o orçamento completo da sua construção no método tradicional. E aí você vai ter lá um valor X. E aí, a partir daí, você vai pegar um orçamento para execução com os blocos de concreto celular, considerando toda a estrutura, não apenas os blocos. Se você for comparar quanto você vai gastar de tijolo com quanto você vai gastar de bloco, em 100% dos casos, o bloco vai ser mais caro do que a compra dos tijolos. Mas quando você contabiliza economia na compra de madeiras, economia com mão de obra para assentamento de blocos, para corte de forma, para montagem de estruturas, tudo isso viabiliza a utilização dos blocos de concreto celular, mesmo ele sendo mais caro em comparação com alguns blocos tradicionais. Então, se liga, não cai nessa cilada de achar que porque o bloco é caro, você vai ter prejuízo. Não é necessariamente assim. Você precisa ter o orçamento total do seu projeto para você poder fazer uma comparação realista e aí sim decidir se o bloco de concreto celular é uma boa opção para o seu projeto ou não. Se você está em alguma dessas regiões que eu acabei de citar aqui, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link de contato de cada um desses fabricantes da Isadora, do Franz e do Pacheco e aí você vai poder solicitar orçamentos a eles e quem sabe não se torne uma boa opção aí para o seu projeto. Ok? Não esquece de deixar um legal para me ajudar com a divulgação do meu trabalho. Se ainda não está inscrito, se inscreve agora mesmo para você não perder o próximo vídeo que eu vou postar. Me chamo Thiago Mello, te vejo no próximo vídeo. Tchau.